O baile ta lutado e o nome das pirã é Taca O baile ta lutado e o nome das pirã é Taca Ai Lurão! Oi, 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 oi Taca, taca, taca comme ça na velha Como é que pode? Vou jogar no bigode Olha só como a ruivinha fode, 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 fode Taca, taca, taca a bução na vara O baile tá lotado e o nome das piras é Taca O baile tá lotado e o nome das piras é Taca Taca, taca, taca a buceta na vara Taca, taca a bução na vara Como é que pode? Vou jogar no bigode Olha só como a ruivinha fode, 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 fode Taca, taca, taca a bução na vara DJ Lourão, tá ligado? No controle da situação, Senorose Aê tipo o Hulk, tipo o Hulk Número Aê a concorrência, afaga Aê, concorrência, fica tranquilo, fica tranquilo, tá ligado? Se arrependa que eu vou mexer, eu vou tirar o negócio, eu vou falar, tá ligado?